É show de bola 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 Acordou o reto e o novo É só deixar acontecer E cantar junto assim no mundo Vem, vem, vem Vem na corrente da paz Vem, vem, vem E o samba tá bom demais Vem, vem, vem Na fé da nossa união Repetindo as vezes Vem, vem, vem